Galvão Bueno dá patada ao vivo em Sandra Annenberg e o que diz comove a todos Após a vitória do Brasil contra o México, compra a card 2 a 0 a favor da seleção brasileira Durante a edição do jornal Hoje, desta segunda-feira, Sandra Annenberg recebeu a visita da Taça da Copa do Mundo nos estúdios da TV Globo em Moscou A apresentadora se empolgou bastante na comemoração ao vivo da visita do ilustre durante o jornal Hoje Ela disse assim, essa é original Galvão Porém Galvão avisou ela e muitos entenderam que foi uma patada ou até mesmo uma brincadeira O narrador questionou Sandra, você já foi campeã do mundo jogando futebol? Infelizmente não, respondeu ela Você é presidente da FIFA? Insistiu o ocutor Também não, respondeu Sandra Você só pode tocar na taça se for colocar luva, é do protocolo Acabou avisando Galvão A apresentadora aparentemente ficou constrangida com toda esta situação e retrucou Eu sei de tudo isso Galvão Então o narrador avisou que o Ronaldo, que foi o ex-jogador, somente ele podia tocar na taça Então para acabar de vez com esse clima chato, Sandra fez o convite a Ronaldo Vem para cá segurar a taça aqui com a gente um pouquinho no estúdio Mas eu posso respirar e sentir o cheirinho da taça Está demais essa emoção assim tão próxima Tchau 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 Tchau